Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre as naturezas de operação, a configuração das tributações. Então, as naturezas de operação, ela tem por finalidade criar regras específicas de tributação para cálculo automático de impostos nas notas fiscais eletrônicas. Então, para realizar essa configuração, vamos acessar em preferências, aqui no título vendas e notas fiscais, naturezas de operação. Por padrão, teremos duas naturezas pré-configuradas, que é a compra de mercadoria e a venda de mercadoria. Uma delas vem com o padrão entrada, que é a compra, e a venda vem com o padrão saída. Então, a gente pode editar essas notas, essas naturezas, desculpa, ou a gente pode incluir uma nova natureza. Então, normalmente, se você vai efetuar uma venda, poderá editar essa natureza clicando sobre ela. Existem algumas opções, poderá editar, por exemplo, a descrição, a série, caso o contador indique que seja alterada, e as outras opções. Uma opção importante que deve ser observada é o código do regime tributário. Por padrão, ele vem definido como simples nacional. Caso a sua empresa seja do regime normal, poderá realizar a alteração. em seguida, temos o título regras de tributação, onde temos a aba simples, para o ICMS, o IPI, o ISSQN, que é para serviços, o PIS, o COFINS, o imposto de importação, a aba outros e as retenções, caso haja alguma retenção. Então, aqui na aba simples, temos uma regra definida. Vamos clicar sobre essa regra, e iremos observar que o código da situação na operação está definido como 400, não tributado. Então, caso seja esse a situação tributária do ICMS da sua empresa, poderá deixar dessa forma. Mas, recomendamos que sempre verifique com o seu contador qual opção deverá utilizar. Então, basta selecionar a opção indicada pela contabilidade. Nesse caso, eu vou selecionar outros, só para mostrar para vocês algumas configurações. Aqui poderá ser definido o CFOP. Nesse caso aqui, está X102. Então, o que vai acontecer? Quando for para dentro do estado, no lugar do X, o sistema irá adicionar um 5 automaticamente, e quando for para fora, um 6. Caso seja outro CFOP, poderá realizar a alteração aqui nesse campo. Nesse caso, caso que a gente selecionou a situação tributária 900, a gente poderá informar a alíquota do ICMS, a base do ICMS e a alíquota aplicável do cálculo de crédito. Então, isso pode variar bastante também, dependendo da opção que for selecionada aqui. Por exemplo, a 101. Terá só um campo para informar a alíquota de cálculo de crédito. Então, por isso que é sempre bom confirmar qual dessas opções que deve ser utilizada. Algumas dessas opções também irá aparecer a substituição tributária. Então, realmente é bem importante observar qual que é a situação correta. Aqui também temos algumas opções, como por exemplo, podemos definir uma determinada regra para um ou vários estados, ou podemos deixar uma regra geral. Aqui também podemos definir regras para determinados produtos, sendo eles por NCM, por nome do produto ou por grupo de produto. Após termos realizado essa configuração, vamos clicar em salvar. Nesse caso aqui, poderá adicionar várias regras, clicando no link adicionar regra. Então, como eu disse, poderá adicionar regra para diferentes estados, diferentes produtos. Aqui temos na aba IPI também, uma regra que já vem pré-definida. Poderá realizar alteração, caso tenha alguma alíquota, poderá informar a alíquota. Também da mesma forma, poderá criar regras para determinados estados e determinados produtos. na aba do ISS, que é somente para serviços também, da mesma forma. Na aba do PIS também, vem uma regra já pré-definida, poderá realizar alteração, informar alíquota e a base, caso haja alguma alíquota e alguma base. Na aba de COFINS, da mesma forma. E na aba de Imposto de Importação, é utilizado somente para notas de importação. Aqui também poderá definir a situação tributária e informar a alíquota. Na aba Outros, temos algumas configurações importantes. É importante se atentar para essas duas opções, que é a opção de somar ICMS e somar outras despesas. Essa opção, ela irá, se a gente deixar marcada como SIM, irá somar essas outras despesas e o ICMS no total da nota. Então, aí também é bom observar se é necessário que some esses valores no total ou não, que eles só apareçam destacados na nota. Aqui tem algumas outras opções também que são importantes. Aqui, no tipo porcento aproximado de tributos, essa informação aqui é referente à lei da transparência, onde podemos definir uma alíquota para que seja exibida nas observações da nota. A gente pode utilizar a alíquota tabela, que irá buscar na tabela de BPT, da Secretaria da Fazenda, uma alíquota fixa ou uma alíquota no produto. Dessa forma, irá mostrar o total aproximado de tributos nas observações da nota. Então, a aba retenções, caso tenha alguma retenção, podemos informar aqui. E também aqui temos o campo de observações, onde poderá ser definida uma observação padrão que irá aparecer na nota fiscal. Em seguida, vamos salvar. Essa alteração também poderá ser feita na natureza de compra de mercadoria. Caso precise utilizar uma outra natureza, que não seja a compra e a venda de mercadoria, poderá clicar na opção Incluir Natureza e definir, então, o nome da natureza e as tributações, conforme eu mostrei anteriormente. Aqui também, clicando no menu Informa a Leve ao lado da nota, podemos definir algumas questões, podemos copiar essa natureza de operação, podemos definir como compra, pessoa física, jurídica e padrão compra, pessoa física e jurídica. E após a nota fiscal, por padrão irá aparecer a padrão venda ou a padrão compra, conforme definimos. E caso precise utilizar a outra natureza, basta apagar a natureza e selecionar a desejada. Espero que esse vídeo tenha contribuído e até o próximo vídeo.